oi gente boa tarde porque já é meio dia né agora estamos indo para mais uma aventura as meninas lá atrás botou no cinto depois vou colocar o meu também, a Rayane ali a Rayane escolheu fizemos uma paradinha aqui porque para ver se a amiguinha da minha filha vai a gente porque ela também gosta de aventura a gente vai em um lugar que a gente já foi gente mas quem está acompanhando meu canal agora esse tempo agora pode não ter visto esse lugar que a gente foi então a gente vai lá de novo porque eu achei um lugar muito legal na verdade a gente foi muito rápido e agora eu quero ir bem mostrar bem o lugar para vocês quero bater foto porque eu sou louca das fotos e a gente nunca enjoa de ir no lugar quando ele é legal gente chegamos aqui numa entradinha aqui para começar nossa aventura é a raiz, a nossa tela e aí 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 estamos indo não sei aonde a que que o marido faz em? olha isso, meu deus, pura lama eu falei para a raiz de colocar calça ela não quis nossa não vai dar pra ir não tá muito molhada ali olha a pele de goiaba não sim olha gente nossa tem lama se prepare gente que tem lama ainda bem que eu vim com essa bota olha a água 5 minutos daqui a pouco a gente chega depois de molhar os tanques ai gente olha o trilho não dá pra tirar foto no trilho tomara que seja legal lá porque devia ter sido um facão mas tem uma trilha aqui ó olha tem o trilho desse lado também ó tem um trilho aqui outro ali a gente estamos indo no túnel abandonado não estamos indo no túnel abandonado o povo cadê a raíssa tá aí espera raíssa vem raíssa anda vai na frente saiu duas raízes e aí você não tá aguentando vem e aí e aí é verdade de água ainda bem que eu vim de cá eu adivinhei olha gente ó o trilho não sei se eu tô dando pra vocês verem olha olha pro meu deus olha que isso uma alavanca acho que é mudava a linha do trem né olha o buraco amor como você vai passar aqui com a Sofia ai que susto mãe eu vou passar aqui é é passa por aqui Fabrício mas eu queria passar por aí por cima olha esses cantalos você tá bom vamos raíssa quer tomar banho olha gente tcharam e o túnel tá cheio de água poxa que pena não vai dar pra entrar né que pena não sei eu nunca vim aqui é por causa da chuva não era não eu acho que já tem rio foi a água que pena gente olha imitério de vagão abandonado olha e fala fala você lembra aquela foto que nós tiramos nos trilhos sim lembro esse túnel aqui se tu seguir ele sai fora ah no outro lado vai mais um pouco tem uma pontezinha e mais pra frente ele sai lá sim entendeu vamos então olha tinha um beija-flor tomando água ali viu Sofia ah Sofia não viu vamos gente encontrei um osso de dinossauro olha filhote de dinossauro e aí não sei o povo que foi pra trás cadê todo mundo ai esse caminho é tão cheio de água e água gente chegamos no outro lugar que o segundo marido tá lá ó tem túnel ai não aguento mais o calor meu Deus eu vim de cálcio por causa do por causa dos pernilongos da folha de urtiga agora começa a reclamação da minha parte tá indo ali cuidado Raíssa espera vai que tem um bicho papão lá vai que tem um monstro do túnel tipo aparelho tipo está quase rolando lá para baixo, olha o rio lá, não dá para a direita bater no sol, o marido está vindo lá longe gente, encontramos uma linha de trem eu queria sol, mas não esse calor, meu deus, olha que eu estou no sul se eu estivesse em São Paulo, eu não acostumo mais no estado de São Paulo não, no interior de São Paulo olha gente, que legal, tem um túnel lá na frente, mas ele tem saída olha lá gente gente, estamos na linha do trem você passa o trem aqui ainda, né? imagina se o trem veio, fica muito lindo estou tudo suado, olha, minha franja, tudo molhado ainda bem que eu aceitei agora na roupa não é? 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 Olha lá gente, a entrada do túnel aqui Eles estão lá na frente E agora eu vou lá com eles Bora lá comigo O túnel, meu Deus, é bem escorregadio Achei melhor ir pelas pedras Isso é muito escuro Quer pegar a lanterna? Moço, pega na mão dela, ela vai cair É o que? Parece alguma coisa, mas é acidente, né? É, é por causa da luz lá Gente, está mudando o túnel, cadê o homem? É, é por causa da luz lá 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 Olha gente, já saímos do túnel Ai, é, deu para cansar um pouquinho Olha gente, o túnel Olha lá gente, o túnel Túnel assustador Como que chama esse túnel, Fabrício? Está cheio de água em volta E aqui o trem passa, gente Passa o trem de carga aqui Trem de carga Se a gente tivesse a sorte de pegar o trem ali dentro Ia ser bem legal Igual no outro vídeo que eu gravei A gente estava lá dentro O trem veio, mas a gente recém tinha saído Agora vamos enfrentar esse sol Meu Deus O carro vai estar bem quente Descem de lado Olha a Yane, olha a Yane descendo o morro Olha, posso ser Ai, o marido dela voltou Ela chegou primeiro que nós